E é isso aí meu, o recado que eu tenho pra passar pra todo mundo Pra essa molecada que me assiste aí, que acompanha o canal, mano É velho, se você tem um sonho, mano, batalha por ele Meu sonho sempre foi estar aqui, ó Desde o Pinetico, desde o Pirralho, viajando pro meu pai e tal Aí, fui atrás, busquei Batalei pra estar aqui Mas pode ter certeza que a recompensa, mano, é da hora Fue up through the clouds, a night was quantified Mythical, so mystical, think what you like You could be the sword, the shield, defender of The people down below, you know I fall, fall, fall You know I fall for love You know I fall for love Be kind to those around you, don't be basil Remember me for my name is Perseus 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 Meu nome é Perseus Meu nome é Perseus Meu nome é Perseus Eu não quero o throne que meu pai tem Fim com os inimigos que eles movam tão rápido Eu posso ser a sword, a shield defender A pessoas abaixo, eu sei que eu vou amar 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 Eu sei que meu pai tem meu nome Recute mim, meu nome é Perseus My name is Perseus My name is Perseus My name is Perseus Perseus My name is Perseus My name is Perseus My name is Perseus